E aí, pai, o carro tá ali? Por que colocaram todo o ano? Caraca, foi. Olha ali, velho. E aí, os caras fizeram a produção pra cima, né, mano? Merece, merece, mano. Galera, a gente vai... Tirar a festa pro cara, né? Mas merece, velho. Porra, mano, é um carro... É uma honra pra mim, chegar no Vitor hoje, hein? E poder lançar a pura, mano. Caraca, velho. E aí, pai, vem o Michael Jackson, hein? Hoje, pô, minha mulher falou isso hoje, porque eu ia pro show do Michael Jackson, ela falou. Mas você se arrumou tanto pra mim? Por causa de você, você já tá aqui, a celebridade já tá aqui, entendeu? Gravando. Ele vendeu um carro pra mim sem saber a cor, né? Deu carro sem saber a cor. O cara é vendedor de carro, entende tudo de carro. Pergunta alguma coisa de carro pra ele, pra você ver. O que você quer saber? Pode falar aí. Fala aí, que eu sou um vendedor nato. Quantos carvalos é a BMW? Eu vou saber. Só sei o burro que vai lá atrás dirigir. Vou saber quanto você vai ter. E vendeu quantos carvalos esse mês? Eu acho que foi uns 70. Mentira. 68 ou 70. Não vendeu 60 carros, não? 70 carros. 70 carros em IZ. Ah, mas os dois, né? De 68, os dois. Os dois. É, a loja. A Premiere é um só. É dois olhando. Tá parecendo uma cena de filme. Imagina aquele filme que vende carro, pô? Que vende um monstro. Qual foi o mês que mais vendeu carro? A gente já chegou a bater 78 carros. Foi na pandemia. Foi na pandemia. Quando começou a pandemia. Primeiro mês de abril, maio da pandemia. Segundo mês. O primeiro mês da pandemia foi o que mais vendeu carro. E o carro ali que a gente pegou dois carros, não é? Dois carros, claro. Eu sou tão vendedor, sou tão vendedor. Fala aí você, Toguro. Você comprou a caminhonete sem ver. Comprei o carro dele. Mas você já falou caminhonete. Calma. Calma. Você é emocional. É uma caminhonete. A caminhonete já existe bilhões no mundo. Qual é a caminhonete? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. E a gente comprou um carro ali, galera. Olha lá. E o que você viu a sua conquista nossa? Porque, tipo assim, veio muitas vezes... Não, a gente fica feliz aí porque a gente vê o Toguro vindo aqui toda vez, editando vídeo aqui, gravando. E, cara, a gente fez essa festa toda aqui porque é uma conquista, né? E você merece, cara. Não é porque você tá aqui na minha frente, não. Então, a gente acompanha você aí bastante tempo. A gente sabe aí da luta aí e o esforço que você tem pra conquistar suas coisas. Então, a gente quis fazer uma coisa legal e diferente. Fora do corricional. Sofrimento. Do que ele tá aí motivando várias pessoas. Ah, cara. Porra, mano. A gente só tem Porsche, cara. Viciado em Porsche aqui. Onde eu amo. Eu amo. Eu sou especializado em Porsche. Era meu sonho. Eu sou igual você. Eu sonhava em ter um carro só. Ele falou a história real, a história dele? Real. Real. Que ele costou você pra arrumar seu filme, essas paradas aí? É isso aí. Eu sonhava em ter. Sonhava. Eu tenho tudo gravado aqui no celular, aqui nas minhas fotos, tudo. Sonhava em ter. Cadê? Eu ia lá fazer lá. Na realidade, você fazia seu filme pra ele. Você via as máquinas lá. É isso aí. Eu via as máquinas. Eu ficava louco. Ferraro, carrão. Louco. Aí comprou um sangue velho pegando fogo em 2008, na época. Eu acho que lembra? Foi. Preto. Ele falou, agora eu vou mexer com o carro. Eu falei, mexer com o carro? Mas carro velho? Não, carro novo. Minha história é louca. Eu vendi meu único imóvel que eu morava pra investir tudo em carro. Por causa dele? Por causa dele. Falando assim, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos, vamos, vai dar certo. Vendi minha casa, vou morar de aluguel. Se fosse começar do zero hoje, você começaria vendendo carro ou você acha que é outra coisa? Não, carro. Sempre carro. A gente tá no mercado de carro há mais de 20 anos. Tá aquecido, senhor. Tá aquecido. Nem na crise, tá aquecido. Não, mas olha, cara. É tudo, na verdade, é o tempo que você tá no mercado e relacionamento e credibilidade. É um contexto. Tem muita loja no mercado, mas tem muita loja que não é séria. E a gente acabou conquistando nesse longo tempo a fidelidade dos clientes. Então, o que a gente vende com essa cidade de carro? Não é carro só na WebMotors, Instagram. É cliente que volta, indica. É muito carro. Zero quilômetro, esse terminou. Todo mundo pode ter, ó. É só sonhar. Cadê as fotos antigas aí? Eu vou puxar, vou puxar com o Instagram mostrar pra você. Então, galera, esse é um dos carros. Vai ser o próximo vídeo. Serão dois vídeos. Esse eu vou revelar meu primeiro carro que tá vindo. Então, esse é o próximo. Esse é o puro, eu falo. Esse, caraca, velho. Na realidade, eu tinha pegado esse carro. Só que eu achei ele muito, pro dia a dia, muito pesadão. Do jeito que tá a nossa correria. Eu falei, mano, vamos correr atrás de outro. Eu tava vendo a Hilux 2010, 2010. Só que a gente não achou. Caraca, esse carro azul é top, hein, pai? Que ano, tá? 2018, com 7 mil quilômetros. Quanto vale um carro desse? Essa é a piora mais rápida do mundo. Quanto vale um carro desse? Essa é uma 2018, 6... Esse carro vendeu por... Já vendeu? Já. Como assim, cara? 550 mil. 2018. Vou olhar o meu interior dela. Caraca, é bem esportivo, né? Muito esportivo. Eu tive Audi, meu próximo carro... Se eu tiver condições, é um... Sensacional. Eu já quebrei de cerâmica. Nessa época, quantos anos atrás? 9 de dezembro de 2017, na loja do Harif. Eu tinha uma Ferrari lá dentro. Você tinha uma Ferrari, pai? É, uma 430 Spider e o Samuel tava lá, apoiada nela. Eu tava colocando isso no filme nela, nessa época. Não tinha nada aí. Olha o meu carro. Eu tinha sonho. Tinha sonho. Caraca, pesado. Tinha sonho e vontade. E cheguei. Todo mundo pode chegar. E o Toguro é um cara que incentiva as pessoas. Ele tem que continuar fazendo isso aí mesmo, pra galera acreditar. Todo mundo pode. Bora fazer um vídeo pra gravar, falar da nossa história mesmo. É isso aí. Você já me falou, já tá aí. É forte, meu irmão. Pai, eu quero ver minha caminhonete, pai. Comprei sem ver a caminhonete. Confiando na... Tá chegando a caminhonete. Tem muitas pessoas que compram, tipo, o cara tá lá em Salvador. Tem muito cliente que compra fora do estado e ele nem vê o carro. A gente só vê o carro na hora que chega. Ele entra, olha, a gente pega, embarca o carro, entrega na porta da casa dele. Toguro. Comprei sem ver. Toguro. Esse eu vi, esse eu andei. Esse você conheceu. Esse eu... Ih, Princesa, cadê seu vídeo escolhendo o seu carro? Já era pra puxar, né? Já era pra ter um vídeo feito e postado. É porque eu não tenho habilitação. Não, não, não. Escolhendo o seu carro aqui, né? Cadê o seu vídeo, Joana? Escolhendo o meu carro novo. Falando, motivando. E o seu, Dani? Cadê? Cadê o seu, Joana? Já fez. Eu tava escolhendo o meu carro, já escolhi, aí peguei. Qual o carro que você mais gostou aí? Ai, é muito carro lindo. Não dá pra saber, assim. Mas eu acho que é esse aqui. O azul? Sim. E você? O que tá tampado. Calma. E tu, Dani? O branco que tá lá fora. Ah, não. É o branco que tá lá fora. Não, mas o que tá tampado, eu sei qual que é o meu preferido. E tu? Uma ponte. E até se é bandida, né? No nome do lado de bandida. Grafite com o banco verde. Então é isso, galera. Cadê o... Foram comer? Letrado com... Eles são medo do nada. Eles estigam. Eles são doidos. Então é isso, galera. O nosso primeiro carro vai ser revelado aí. Vai ser um carro do dia a dia. E não que aquele carro não seja, mas... Eu tive experiência da roda lá. Não ia aguentar esse carro no dia a dia, né? Não, você não ia. Essa experiência não foi muito boa. Foi muito boa. Nossa. É um sonho, né, Flávio? Eu vi esse carro e falei, mano, eu vou lançar a pura. E o Camaro, vendeu já, pai? Vendeu, mano. Tô falando, cara. Já vendeu, cara. O Camaro já vendeu, já foi entregue aqui. Três já vendeu, já foi entregue aqui. Aqui a gente não perde tempo. A gente vende carro. E o Camarão? O que o cara queria que você fotografasse também? Não. Ele queria que você fizesse o motor do... É, não tirou. Ele vai ficar andando com adesivo, porque ele falou, o Camaro do Toguro... Se lascou, vai andar com o carro. Não, o carro tá andando com o adesivo e com o ativado. Ele gostou do carro? Olha lá. Quebrada venceu. E o escapamento, ele gostou, puta? Tô louco. Tô doido aqui. Tô louco. Foi um sucesso. Gostou, vendeu. E a galera aqui, galera, eu vou tirar foto com o carro. Foi até uma senhorinha. Foi uma senhorinha lá, uma senhorinha idosa pra olhar o carro. Esse aqui é o Camaro do Toguro? É, esse é o Camaro do Toguro. Não, não, não. Vai arrumar melhor. Já foi. Já foi. Camaro já era. Agora vamos lá. Outro, cara. Qual o carro conversível? Você já aconselha. É uma pochazinha, né? O próximo é a pocha, né? É uma pochazinha, né, bebê? Com sangue conversível. Mas não tem novo. Não tem novo. Mas vai ter já, já. Não, já tem novo. Não, novo que eu digo 2012. Não tem no Brasil. Mas é bom, mano. Mas é uma pochazinha, né, cara? É isso aí, Toguro. Toguro. Pai, cadê o caminhonete, cara? Tá chegando. Então eu vou anunciar pra vocês meu novo carro, galera. O primeiro. É um tanque de guerra, mano. Qual que era a brisa, filhos? Eu não consigo mais andar com o carro, meu dia a dia, carro pequeno. Então era a Q3. E no lugar da Q3 veio a pura, né, filho? Trator de guerra. Olha esses nossos carros. Mansão pra lá, mansão pra cá. A pura, mano. Caraca, felizão, mano. Já sonhei ter um L200 de guerra. Isso aqui é tanque de guerra, mano. Que passa na... A diesel... Trator, fi. É esse, cara. Nosso tratorzão do dia a dia aí, mano. Dá pra levar as motos. Ó, Triton, fi. Carroceria nova. Trator de guerra, mano. Tanque de guerra, mano. Preciso ver se vou trocar os pneus. Será que tá meio careca, não? Mas é isso, mano. Aqui é trator de guerra. Muito feliz. Muito realizado. Esse é o nosso novo trator de guerra aí. Quem sabe vai até pro Nordeste também, né? Esse é o nosso trator. Isso é louco. Então é isso, galera. O que vocês acharam aí, nosso trator? São trator. 50 trator. É diesel, né? Só precisa ficar esperto aqui. Faltar um pouco de gasolina, né? É, foi de luz. Faltar um pouco de gasolina. Tá o final inteiro. É diesel. 4x4. Sabe o que é 4x4? Você engata 4x4, vai subindo barrando, subindo e deslizar, trilha, capotar... No Nordeste. No Nordeste, é isso aí mesmo. Lá no Nordeste você vai precisar desse carro. Vai andar no meio do mato, subindo, engatou 4x4, marcha. Ninguém segura. Qual é isso, galera? Esse alarme, vou tirar essa porra, hein, pai? Capitão. Esse vendedor tá... Chave de presença. A partida botou o stand-stop. Stand-stop. Stand-stop, ó. Aero 200 é um carro que já não quebra. É difícil quebrar, certo? 4x4 e diesel. Qual carro, rapaz? Isso, galera. Seria o que falar, comprei dois carros aí. Tudo isso graças a vocês. Eu acho que a vida é curta pra gente ficar juntando bens. Eu não sou um cara que... Apesar de ter comprado dois carros, eu não sou um cara que tem junto dinheiro. A gente fez uma parceria aqui. Real. São dois carros meus. Real, já tá tudo certo. Eu acompanho. Então, esse é o meu novo carro. E aí, pai? O carro pro dia-a-dia, acho que... É um carro que vai aguentar o dia-a-dia. Diesel, 4x4. Pra baixo, pra cima. Isso vai ser ruim pra estacionar, né? A hora, né? A diferença vai ter três, mas é um carro. A gente vai aguentar muito mais o tranco do que a de 15. Olha o que, Gabriel. Quanto tá o pneu desse novo? O pneu desse novo, de novo, deve custar uns meio de 300 reais. É isso, pintar a roda de preto, você acha que fica legal? Preto, black piano, brilhante. É isso aí. Vai ficar linda. É isso, galera. O que vocês acham? Dei a opinião pro de vocês aí. O que vocês fariam? Envelopar de preto? Acho que como é um carro do dia-a-dia. Plus art aí, preto. Só que há já envelope, hein? Mas eu gostei da cor também, mano. É um vermelho vinho. Que cor é esse carro, pai? Vermelho? Documento vermelho, né? É um vermelho. É um vermelho da Mitsubishi. Parece um vinho, né? Então é isso. Deixa a opinião de vocês aí, fãs. Marcha.